realmente receber o concorrente que ontem saiu da casa, do Big Brother 2020. Eu vou pedir o gráfico. E vamos ver o gráfico eu e os portugueses. Vamos vê-lo. O gráfico vai aparecer a qualquer momento e com ele as barras. Então duas silhuetas, sem nome ainda. O gráfico a subir. Uma diferença muito pequena da votação que foi massiva. O expulso com 52% da segunda gala do BB 2020 é o Edmar. Edmar, porquê ficou tão satisfeito com esta decisão dos portugueses? Olha, Cláudio, quando o Daniel Monteiro foi, fiquei com o Lívio. Não vou mentir. Eu adoro toda a gente na casa. Adoro, adoro, adoro. Mas eu não sou uma das pessoas. Eu sou uma pessoa. Eu gosto de ser pessoas rir. Eu sou engraçado, blá, blá, blá. Mas eu não consigo estar dentro desta casa sem telemóvel e sem nada. Meu Deus do céu, que horror. Homem. Estás a perceber? Peço-lhe que venha ter comigo a estúdio. Está bem? Já vai, Cláudio. Está vá, bora. O Anel e o Segoja. Vou conhecer ele amanhã. Não vou. Pois não sei. Sim, sim, vai, vai. Estão-me a dizer que sim que vai. Olá. Olá, Edmar. Olá. Oh, my days. É um prazer, sério, homem. Ai, não sei se sentam bem. Ai, eu sento-me. Eu nunca vi ninguém sair tão euforicamente de um reality show como este. Sim, sim. Olha, também pensava, olha, fiquei feliz porque, olha, pensava que ia ser uma coisa diferente, sabe? Quando entrei, o meu, eu só estava a pensar, era, dizer, pessoas rir, animar as pessoas e dançar e cantar. Mas foi começando, foi começando, quando estava dentro daquela casa, pessoas falavam, falavam dos outros. Mas também começou há muito pouco tempo o reality show dentro da casa. Explique-me lá, até porque hoje, por acaso, ouvi para cá, porque só hoje de manhã é que percebi que foi o Edmar o expulso, porque o programa acaba muito tarde e eu já estou a dormir, percebi que você tinha dito dentro da casa que me queria conhecer. Porquê? 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 Porquê que você gosta de mim? Eu fico tão espantado. Ai, porque desde que eu era pequenino nós vivíamos na Praça da Alegria. Em Londres? Em Londres. Tanto através da RTP Internacional. Era que a minha mãe não tinha esses canais da TV ou essas coisas. Ela tinha o mais pobrezinho que tinha, mas era para ver o cinema. Não, a TV Internacional aparece muito depois. Sim, sim, sim. Agora já se pode ver tu. É, agora já, sim. Mas era antigamente, era aquela coisa que nós tínhamos e eu via, mesmo de pequenino. Sim. Eu lembro também estar na rua com aquelas cadeiras lá fora e tudo e divertir, era sempre divertido. Adorava, adorava te ver. Eras uma das pessoas que eu crescia a ver. Não fui um apresentador inglês, claro, porque a minha mãe também sabia televisão portuguesa. E o Gocha foi um espetáculo espetacular. Sim, mas daí a querer tanto conhecer-me o que é que isto tem a ver consigo. Foi porque... A sua mãe gostava de mim. Minha mãe adorava. Ela esteve aqui. Ela esteve aqui. Ela esteve uma querida com o meu pai. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado. Calma, calma. Sim, vou dar. É mesmo, já tenho mesmo que me calmar. Olha eu ali, ali. Ah, estou ali também. Desculpa, desculpa. Não, não, não.